Começando o coletivo de imprensa, a primeira pergunta do André Gil, do Setorista. Micael, tu é um atleta bem conhecido do nosso futebol. Tu acredita que o Pelotas tem um tempo considerado adequado para trabalhar e conhecer a filosofia do professor Leocir? Bom, eu acredito sim que o tempo é adequado. A gente sempre quer mais tempo. O time está sempre em evolução. Se ficar três anos juntos, vai estar evoluindo. Mas a gente sabe que não é realidade no nosso futebol, ainda mais na copinha, até no próprio gauchão. Mas acredito que é um tempo adequado, sim. Dá para conhecer bastante, dá para se trabalhar bastante. Pergunta do Marcelo Prestes, da Rádio Universidade. Com a competição muito curta e a garantia de apenas três jogos e depois das fases eliminatórias, o foco é encarar cada jogo como uma final para evitar surpresas? Eu acho que sim. A gente tem que saber que cada jogo é uma decisão. Mas eu gosto de olhar até para um lado diferente. Eu não sou muito de olhar a questão de final, assim. Eu gosto de olhar muito pela questão de performance. A gente tem que encarar como o jogo a melhor performance. A gente tem que dar o nosso melhor todos os jogos. O que a gente pode... Eu gosto de brincar, acho que a maioria não entende, principalmente torcedor, mas a gente não tem como prometer vitória. Mas a gente tem como prometer que a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai estar dando o nosso máximo dentro de campo. Eu acho que é por aí. A gente tem que encarar dessa forma cada jogo. Pergunta do Eduardo Torres, da Rádio 10 FM. Micael, tu és um atleta experiente, vitorioso e com vasta rodagem por diversos clubes na tua carreira. No Pelotas, terás zagueiros mais jovens contigo para a disputa de posição. Como tu vê que pode colaborar, principalmente no sentido de orientar os mais jovens? Bom, eu acho que... Eu sempre me considerei um zagueiro muito tático. Para mim, o zagueiro joga um em função do outro. Não só os dois zagueiros, como a linha de quatro, a setor defensivo como um todo. Tem que jogar um em função do outro. E aí parte da comunicação, de orientação. Eu acho que eu tenho bastante coisa a passar para a rapaziada, mas eu também vim aqui para aprender. Ainda estou jogando, estou aprendendo. Enquanto estiver fazendo o que eu faço, eu tenho que estar aprendendo e estar crescendo como jogador também. Pergunta do Sidney Coeixo, da Rádio Tupansi. O Pelotas, no primeiro semestre, tinha uma zaga muito alta, mas não sabiam cabecear. Eu te pergunto, bola aérea para você é um dos principais fatores e responsabilidade do zagueiro? E como você é de bola aérea? Você faz muitos gols com esse tipo de jogada? Bom, primeiro eu acredito sim. A bola aérea é uma qualidade que o zagueiro precisa ter. De uma forma geral, o futebol global é assim. E eu acho que se tratando de copinha, isso aumenta. Então acho que a maioria dos gols são bola aérea, escanteio, bola parada. Então tem que estar bem atento, tem que saber se posicionar também e ter imposição. Sempre uma das melhores qualidades foi bola aérea. Nessa última divisão de acesso pela Avenida eu fiz dois gols. Então eu fico feliz de estar sempre dando essa contribuição. Mas o principal, vou começar pela minha posição, é defender. Então a gente não pode tomar gol. A partir daí o que a gente criar vai ser bom. Pergunta do André Gil, do Setorista. Tu chegou até a final da divisão de acesso jogando pela Avenida. Que lição a Série A2 do Galchou te deixou, já projetando uma competição como a Copinha? Bom, primeiro que é um futebol muito aguerrido. A gente sabe que precisa tática, precisa ser um jogo pensado. Mas principalmente é um jogo de contato, é um jogo de imposição. Eu cheguei também na final da Copinha do ano passado, pelo Novo Hamburgo. Então tive alguns, vamos dizer assim, alguns ensinamentos. Então vou chegar um pouco mais cascudo até para esse tipo de competição. A gente sabe que é difícil, é um campeonato muito curto. E a gente tem que estar muito bem preparado desde o primeiro jogo. Pergunta do Marcelo Prestes, da Rádio Universidade. Micael, com a experiência de vários clubes e com recente acesso no currículo, como tu vê esse projeto do Pelotas a curto prazo, que é a Copa FGF, e como ela pode servir de base e aprendizado para o objetivo do clube que é em breve disputar competições de Série A do Estadual e de divisões nacionais? Bom, Pelotas é um clube com muita expressão, né? Eu jogo futebol há bastante tempo e sempre ouvi falar do Pelotas. Então é um desejo, sempre foi um desejo também jogar nos grandes clubes do Rio Grande do Sul. e estou realizando um deles agora também vindo para o Pelotas. E a gente tem que estar com o foco total nesse campeonato, porque o projeto do Pelotas é um projeto de pé no chão, só que ao mesmo tempo é um projeto muito consistente, aliando desde juventude atletas mais experientes. Eu acho que tem tudo para dar certo. O que vai depender é o bom trabalho. Não basta só trabalhar. Na minha opinião, é preciso fazer um bom trabalho. E isso o Leucir está dando para a gente, junto com a preparação física do Roberto. A gente está bastante dolorido aí dessa pré-temporada, mas é só o início. Vamos chegar bem aí para esse primeiro jogo. Pergunta do Sidney Coecho, da Rádio Tupansi. Queria saber se a tua vinda é para a Copinha ou pode ter um contrato para a Série A2? Bom, a princípio minha vinda é só para a Copinha. Eu já tenho já acertado também com a Avenida para o golchão. A partir daí eu não sei mais nada. Então, não foi falado nada, mas a gente nunca fecha as portas. Eu acho que a primeira coisa que eu vim aqui é ajudar o Pelotas a conquistar o objetivo. É um atalho, vamos dizer assim, muito bom para uma Copa do Brasil. Então, vamos estar buscando primeiro isso. Depois, acho que tudo pode se conversar sempre. Para finalizar, pergunta do Eduardo Torres, da 10FM. Essa é uma competição que abrange todos os níveis de clubes do Rio Grande do Sul. Temos equipes que jogam gauchão, passando pelas do Acesso, até as da Terceirona. O que é preciso para não ser surpreendido pelos menores, até pelo fato de no grupo do Pelotas ter outras três equipes que são da Terceirona gaúcha? É aquela coisa de, até chover no molhado, a gente precisa ter humildade. Primeiro a gente tem que saber onde a gente está no campeonato que a gente está jogando. Independente do adversário que a gente estiver enfrentando, eu gosto muito mais de focar na minha equipe. Independente se a gente vai jogar contra alguém que está na primeira e alguém que está na terceira. Eles estão jogando o mesmo campeonato que nós. A nossa seriedade tem que ser a mesma. E como eu disse, tem que encarar focado na nossa performance, no nosso jogo. Acho que a partir daí a gente pode estar, vamos dizer assim, diminuindo a chance de ser surpreendido. Tem que encarar com muita seriedade.